Tópico 2.2 Classes em Java Sabemos que para desenvolver um programa orientado a objetos, precisamos criar classes. Uma classe é como um tipo de objeto que pode ser definido pelo programador para descrever uma entidade real ou abstrata. Mas como definir uma classe em Java? Bem, a sintaxe é assim. Qualificador mais a palavrinha class mais o nome da classe e aqui dentro a gente teria a definição dos atributos e métodos. O qualificador determinará a visibilidade da classe, que pode ser pública ou privada. Classes privadas só poderão ser visualizadas dentro do seu próprio pacote. Isso aqui é importante. Enquanto públicas, são acessíveis por qualquer classe de qualquer pacote. Se o qualificador for omitido, a classe será privada por padrão. Certo? Então, sem a palavra pública, a classe é privada. Com a palavra pública, a classe é pública. Nome. Nome que identifica a classe. Há um padrão entre programadores de sempre iniciarem os nomes de classes com letras maiúsculas. Tentei manter sempre esse padrão aí. O nome do projeto com letra maiúscula, o nome do pacote minúsculo, de um pacote com letra minúscula, e o nome de classes com letras maiúsculas. Mas, apesar de ser uma boa prática, seguir esse padrão não é uma obrigação. Aqui, no exemplo, a gente tem a ilustração da classe conta. Nessa classe, a gente estaria definindo os atributos número, nome titular e salário. Aqui não foi feita nenhuma definição de métodos. Para ilustrar essa questão do privado e público para classes, a gente tem esse outro exemplo aqui. Aqui são criadas duas classes, uma classe pública e uma classe privada aqui. Ambas no mesmo pacote, chamado pacote 1. Classe privada e classe pública no mesmo pacote. E aí, essas classes, a gente tenta acessá-las em uma outra classe que está em outro pacote, no pacote 2. A gente verifica o seguinte, a classe pública é acessível e a classe privada não. Vamos ver isso aí no NetBeans. Eu tenho uma classe que eu chamei de usa classes. Eu vou criar um novo pacote. Vou chamar de pacote 1. E vou colocar dentro do pacote 1 duas classes. Vou chamar a primeira de classe pública. E vou criar uma outra, chamada classe privada. Na classe privada eu vou vir aqui e tirar a palavrinha pública para que ela seja privada. Ok? Salvei. E agora eu vou tentar importar, olha só. Vou tentar usar classes do outro pacote aqui dentro. Import. Isso é para eu pegar mesmo assim. Pacotinho, né? Vamos colocar pacote 1. Ponto. Olha lá. Só aparece para a gente a opção da classe pública. Eu não tenho a opção da classe privada. Se eu tentar forçar, tentar importar a classe privada, olha só. A gente recebe uma mensagem de erro, olha só. Classe privada não é pública no pacote 1. Então eu não posso acessar. Se eu chegar lá na classe privada, escrever a palavrinha pública aqui, olha. Aí não tem mais problema na importação, certo? Mas se ela for privada, nós teremos. Uma outra coisa interessante é o seguinte. Classes públicas, a gente já aprendeu que o nome que está aqui, olha, é o mesmo nome que tem aqui no arquivo. Tá? Mas classes privadas, eu posso fazer algo um pouquinho diferente. Eu posso pegar dentro de um arquivo onde tem uma classe pública e colocar uma classe privada lá dentro, olha. Eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso definir uma classe privada aqui. Vou deletar agora esse outro arquivo. Tá? Vou comentar aqui. Vou comentar aqui. Ó. Eu posso, ó. Criar essa classe privada aqui, inclusive trabalhar com ela, ó. Classe privada. New. E ele aceita, olha só. Por quê? Porque eu estou dentro da própria classe pública aqui. Agora, se eu tentar colocar aqui a palavrinha pública, ó. Aí ele não aceita. Então, todo arquivo tem uma e apenas uma classe pública. E eu posso definir quantas classes privadas eu quiser. Só que essa classe privada só é válida no contexto do pacote onde está a classe pública que eu criei. Tá? Já classes de outro pacote só terão acessos a classes públicas. Ok? Bem. Vamos voltar aí para o nosso material impresso. Então. As linhas sublinhadas em vermelho indicam erro no NetBeans. Os erros ocorreram exatamente nas linhas em que tentamos utilizar a classe privada em um pacote externo ao pacote onde ela foi criada. Mas note que como a classe, outro pacote, ó, que é essa aqui, está em um pacote diferente das classes que definimos no exemplo da figura 2.2. São essas duas aqui, ó. Estão no pacote 1. Precisamos importar as classes antes de utilizá-las, que são essas duas linhas aqui, ó. Tá? Bem. Com isso a gente termina o tópico 2.2. Tá? Obrigado. Obrigado.